Música 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 E o Senhor Deus? Amém. 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 ... ... ... ... ... ... ... e o Eu estou com um alimento, um alimento. E a gente até que mancou a sua vida. Porque tem uma coisa que tá me e a faca. Mas eu sei que tem uma coluna fechata sem dinheiro. Para dar velhas que a gente aquela filha. mas o que nós vamos nos tios na vida, porque o que nós tios é nichos. Mas as pessoas têm feito o que eu não tiver chegando. Mas o que nós vamos nos tios? E o que o que nós vamos nos tios, eu quero dizer que você quer dizer que ele está na tarde. Aí você quer dizer que ele uma coisa que você quer dizer que ele não conheceu. Nós vamos falar o rei. Obrigado. Amém. 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 não é orar não é e não é não é não é é não era não é não é não é não 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 é nada se detectar a horns para que a horns não é nada só dizer que aquilo fica na mão a voz tchau eu venho Moussa não é a voz nem o amor não é? Só não ter jeito... Todos os mandatos a se dizer que falamos... Para que não seja homenbajada... No conforme? As menos que Deus... Esta digna chamada por lá... Não vão me partir já onde, me most Waar? sail元-se, para que falamos ou menos é seç 사용 Às vezes a gente cheia a respeito De Artigmas deumanso A partir do sul do sul A partir do sul через instagram Às vezes a gente cheia a respeito De Artigmas deumanso dans les casos os passam, eu preciso ouvir a style região do Plikatua é isso, os pessoas passam, com todos os cenibus e situações current de corpos num conventional quando estamos manchando éb suspended A mãe dizia um homem ape. Portanto apenas o corpo e beiju. Quando começa a brincar dested com a mãe. Isso da mulher. A mãe dizia um homem mais ela dizia o homem já. A mãe de A mulher que foi a mãe e a النuí. Entretanto, any menys que a mãe deve querrá-me dizer нет. Porque o Senhor tem que fazer verdade. Ele vai fazer verdade na vida. E aí, ali, ter que ser a população, que 확실히 não derrubar o dia na vida, A gente vai dizer, Life de novo na vida, e aliás, a vida mudança a vida. A gente vai sair com a vida. E a gente vai falar disso. A gente vai falar disso aqui. A Quem pode ativar qualquer pessoa? Mas doデor. Fazido que sim. Nhanhá nem local. Aber de nada. Tudo que eu estou a fazer, câfield claro vocante que faz duas nossas nossas casas. Que nem mesmo quevelop algo muito. Só porque não. Muito bem. Quem foi? Por however a sua voz, como ela? Ela me fez mesmo. Now letra do meu dedo. Meu dedo. Meu dedo. Quando fica em casa, ela começa a morrer e metter. Im pedaço. Quando vai para crescer, quando ele vai nessa classe, eu, você queira, ela vai fazer o novo. O que é? Se isso até fazermos, a gente está fazendo isso. Porque comecei, mas ele vai me juntar, vou deixar a ganhar dinheiro. Irmãos podemos amar o sunk velho quando meusЕgros e 음ons eu que pensamos que fazemos homem somos os muitos os Ambos pero, se não vivemo, né de mim A não ser minha mãe, eu o que Deus fazer é a minha mãe L'** issues Ele mantém umutzhista ganha de comer Nós temos estado em quatro álcoolistas de nós, no Salvador, Nicaria, no mundo de hoje, no mundo de um país. Nós temos cinco anos atrás de nós. Nós temos o dinheiro e da vida de nós. Nós temos o dinheiro com a mãe que um espírita melhor de mim. E a vila de mim e a vila. Como eu era juntos, eu era um espírita melhor de Deus. Não pode ser mais saudável. Quem não é meійсь ou não é morrer? Quem quer fazer IQ. A pessoa que quer te olhar e a escolher? A pessoa quer te olhar? A pessoa quer ajudar a me ajudar? A pessoa quer te achar? 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 Se não quer te achar? Muita pessoa que for a caixa. Fla se achar, ela nunca vai ajudar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eu conhecimento todo mundo no mundo. E eu um homem que praticam. Meu querido cara, eu não me escrevi. Parece um melhor fazer. Você também deixa ela. Meu querido. 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 Eu sou a minha família. O que você quer? Meu querido. Olha! Olha! Eu não quero ver a frauna. A frauna é só porque Moussa não quer ver. A frauna é como é. A frauna é como é. Não é como é. Mas o dia do dia. Moussa não quer dizer. Não quer dizer. Mas a frauna é como é. Mas ele sabe que Moussa não quer dizer que Isso quer dizer que Ela ama o é que o não quer nas doutes. Agora poderá passar tudo o que o via. Eu não quero dizer bem. Eu não sei como é, mas é importante. Moussa não quer dizer que eu não quero te descer de lágrimas. Não quer dizer que a farina de áreas doigas com uma a talia. Moussa não quer dizer que Nós temos que falar em hoje até a doctrine de conversão. Como eles fizemos isso, eu Incredible! Como você quer dizer, vocês duram. Ou você quer dizer que adentem, se recebem e se mantem na mão, Você vai e vi em casa. Eu não posso me ajudar a entender que não posso fazer isso, mas você vai virar a vontade de me ouvir. Mas eu disse que tinha que fazer isso de mulher. Não há de fazer isso, mas nós temos. Quando eu fiz a gente, eles levam coisas a gente, não conseguem falar a gente. Sobvio Mas por que ele conhece as homens dos como não Então Jesus Jesus e eu Porque ele escreveu Mas se abençoe Mas os que ele nos conhece Mas os que ele nos conhece Mas o que ele nos conhece Mas o que ele nos conhece Você ainda é um homem Que você vai nhancer? Mas Moussa Nós começamos a falar sobre isso, pois ele teve a oportunidade. Eu não sei se fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas o que é isso é, não é? Mas, o que é 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 o que é. para não querer dizer que não exista o mesmo. Você pode dizer que, se diz que o Moussa é a respeito, para não conseguir que o Moussa não seja maisil. isso é assim. Porque o Moussa, você vê que abençada às vezes ou de alguém. Você vê? Porque não é assim que bate quando derrubar a sua mãe, você possa ser maisilante na nossa mãe que não tem a neonatal aں. O que é isso? Eu vou falar com isso nesse tema. Você pode ser um anúncio com a gente como o Moussa e ficar um pouco mais tultinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 e aí o né o Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas o sextil não tem uma equipação de tudo. Então nós somos muito fãs. Mas nós estamos voltando à esta cidade e est Venha. Você pode ser metiver isqucês para se colocar na casa ou na casa ou na casa ou na casa ou na casa. Vamos lá? Digo que nós sabemos muito. Nós somos irmãs daida. Nós somos irmãs daida e daida e a cada um professeur. mas não dança ai na alanta o cara o o que mais enquanto a maco O que mais ame arroso o que mais a mamie a instala a mamie ass as a eu un don Vamos dizer que ele que você não sabe o que você não sabe o que você não sabe algo que não sabe. Mas assim são, forsky pro todo 세상 façam aqui no sofas. Porque eles dizem que influence. C�edão rapaz de شيBox. Se não sabe o que você não sabe a gente como nhiều que a gente não sabe que você não sabe o que isso é. Não, 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 não. A outra carta d' somewhere que vem entre Norte O ian e Moussa Imã e Moussa filouellos pelarem E mã annacoonat Quem disse imusinação Eu sei que tu bouloges Cuidem atrás de tu fute Quem se pegara nas ambas Quem deixa estas demas O Zooom Nós temos que ir embora. Muito bom. Estamos discutindo. Não. E a gente fica por Zambia e onde está. Vamos. Vamos! Vamos, vamos ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos nos ver... Se trata de um desafio que eu não sei o que é isso. Eu não tenho nada, mas como eu vou tentar me ativar. Como um desafio que eu não estou fazendo isso, eles me atuaram. Porque se não tinha que fazer isso, ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha que fazer isso, ele não tinha que fazer isso. Eu tenho que fazer isso... Nós somos um pobreza... Todos nós somos um pobreza... Nós somos um pobreza... Porque eu estou querendo... Porque o homem... Ele deixa a pauvra coisa, mas mesmo que seja um pobreza... Ele não está comendo isso... Quando ele fica comendo, ele fica comendo, Ele vai viver com mundo... Ele vai viver com a mente... Ele vai ter que fazer isso... O que você quer dizer? Você quer dizer que ele não é sooner ou menos como você... Porque você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso agora. Você disse. Você disse que eu dê uma tia que foi Só é um filho que花 casse e de vega, porque ela não é lhe%. Agora é a essa né? Não é. Não é um filho erra-meu que não! Então, você tem um filho... Não é um filho que você não vai shoulder a vida. É quem você está falando! Não é como você faz oânio vermelho. Não semeja minha mulher para as falhas. O cara. Mas não se esfuma. Não se esfuma. Você sabe? A todos os humanos, ela iria também para manter as fiações mudadas... e quê? Não preocupações com a isso aí aquele phá oujjassá de membros filhos... e o musa mini e dolar mísa você sabe que em vir e um seraná comoAAAA mas você pode te dizer, WOIs, ADli-妳 A Moussa é serrana, porque ele não se sente. Então, a Moussa é serrana. Mas a Moussa é serrana. A Moussa é serrana. A Moussa é serrana. A Moussa é serrana. Quando todos os cairam de estonem. A Moussa é serrana no sonor. A Moussa é o seu dinheiro. Ou vamos expensive Tamilحدuels que a meninει. Ou na mesma conduação. Que todos nós somos todos os que são игрados. Se não é piorar, se não se torna. A Moussa, por dentro da sua mulher. Moussa está tomando no padre. Não se torna a homicídio, não se torna. Se torna a homicídio. Se torna a homicídio. Não se torna a homicídio. Se torna a homicídio, não se torna a homicídio. E a homicídio que não tornava o homem. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. De Cristo nos céus disseste Ta gente tem a salvação. Ou se você pode vir aqui, que é o seu mauva, onde você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Ou seja, quem você vai vir aqui? Você pode vir aqui. Se por vir aqui, você pode vir aqui, por que você pode vir aqui? Você pode vir aqui, Os filhos são profissionais. Quando os filhos eram profissionais, são profissionais de duas mãos. Como famintas, o joinha, eles estão profissionais. Aburais a vida melhor. Eles vão ter espíritos e irmos a evoluir. Os filhos são profissionais, os filhos são profissionais. As filhos são profissionais. é uma família a família é uma família não sei não mas agora a família não sei não sei não sei não sei é que vai é a família não é isso é importante mas isso, não é isso é porque tudo é bom como você está fazendo eu acho que estou fazendo estou falando porque tenho que fazer o meu amigo uma família quando você não tem tudo eu não tenho tudo é bom é bom de uma etagem é que é um homem icz Achoo Leitura O combriu uma coisa voltada Peraíso Mas Temos uma leguária Isso Resumes Acesse Vocês Césse Agora O Porque Med Freeze Comece, penanasse... Para que primeiro... J'habite seja poderoso... Querida richtige... Esqueкую Ramadine... Obeite-ness! Salahurement... Handigui minha milha ressent counting... . O Senhor disse que Jesus foi eleva, e o Senhor dê os a? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi eleva-se? Ele era eleva-se nessa vida, dizendo que Jesus disse Ele foi o irmão de Deus E o Senhor Jesus disse Eleva-se que Jesus disse Eleva-se eleva o Senhor Jesus Ele não disse que Jesus disse Ele foi eleva-se Ele foi eleva-se Ele disse que Jesus disse Se você quer fazer isso, você quer dizer que 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 eu view muito bem. Então se você quer dizer que mesmo eu vivo e que eu não estou dizendo que é o melhor, diria que eu a pensada que eu recebo aqui. E a forçada. En member席 do arroz de cóia, eu digo ahi. Aí você quer dizer que eu quero dizer que você quer dizer que eu já estava fazendo disse que eu não existe. O que é que o homem não está dizendo? Eu sou eu, estou aqui, para mim. Para mim, eu posso me confiar aqui. Você pode me sentir mais me sentir. Não é não. Eu vou tentar me lembrar de mim ainda, que eu não tenho que me lembrar. E sei que é que eu sei. É isso. É isso que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo Eu não sei que eu tenho. Eu também sei que eu não sei que eu estou fazendo e aí e aí e aí e aí um ���ou até que a pesado Get u o da from Amém. Amém. . Mas a chance de pegar a saúde muito grande de mim. Você quer dizer que eu não sei mais por muito mais que eu não sei mais que a saúde. E ai! Ele é isso! Como dê-me queру-aled bonheur Mija, não faz parte aquilo aqui! Porque é assim tudo bem! Eu venho estar Kimmerardo e meu filho do povo dele… Eu וא� creative να politicizá-lo e inclusive eu brick com meu filho. Sim! Se tem alguém que eu tenha comprado Talim do povo dele à Mijær, já está tudo bem! A questão do novo é que a gente tem dinheiro de vida. Mas vamos, vamos. Tem. Nós temos que ir embora, vamos a ajudar a fazer a gente, que a gente tem que fazer a gente, Como você quer dizer que a gente tem que fazer a gente, eu só tenho que fazer uma gente. Porque eles são aqueles que estão fazendo mas é muita gente morando é a pessoa que nunca me MSU nunca conseguiu porque o brilhante é uma pessoa que faz nem se torna pra pagar mas mas a gente mora pra isso a pessoa que podem ficar eu volto o que euizo é uma das pessoas que estão aqui já estão aqui é uma pessoa que não sai estou aqui estou aqui Amém. Obrigado. Certo, eu não vou falar com o meu filho, mas eu não posso falar. Não preciso, não preciso. Eu quero falar. Não preciso. Eu quero falar com quem me falou. Sim. Então, a gente vai ter que falar aqui. Sim. Eu tenho que falar aqui e falar aqui. Sim. Eu tenho que falar aqui. O que você é a fissurado? Você está aqui, eu sou o que você vai fazer. O que você vai fazer? Eu estou fazendo isso. Então, eu quero dizer que eu atreveria o que eu sou a fissurado. Eu vou te ver com o mesmo nome de Vasco. O meu nome é meu nome. Eu vou te dizer que eu vou te dar pra você. e aí tenho um bardzo isso não há não não há muito ah ele não tem não há não há não há nem A gente, ela acordar, Não por que nunca fazer isso mesmo. Mas o homem tem aqui, Não tem nada que se desenvolver para fazer isso. Não tem nada que se aproveite! Mas a gente tem que fazer isso. O quanto foi que foi que você já ganhou. Mas isso significa que a quem queres a gente do, Adeus! Não tem nada que se desenvolver para fazer isso. Mas não tem nada que se desenvolver para que se escreva. Você vai sua própria. Que é isso? Quero dizer que você vai nas costumb��. Você vai fazer isso então mesmo que você fique fora. Qual é? Você vai se recuperar e é assim que você vai fazendo algo à casa. Essa é a convidado, foi aqui mesmo. Você vai vir aqui mesmo? Você vai sair de novo, vem ali. Tem que fazer isso mais você se riqueza. Só que não di Não tem mais que nem o dinheiro. Eu sou amada quem é o dinheiro. Eu sou amada. Não, porque... A gente aqui tem que me ajudar. Eu não tenho que fazer isso. A gente ser muito livre para mim. E eu sou amada. Eu sou amada, ela é amada, eu sou amada, ela não tem mais que eu fico. Eu sou amada, Esperem vencer e o shown metals a manhão de 70% disso. A gente nos pôde para exceder nos car Dubliners. Depois de nos houseốres no ch друзья yourselves. Beijo buraco e fala fora do grupo de Reduccia do grupo de Snazado. Não vai querer fazer isso. Essa é a a gente que vai acontecer. A gente vai fazer uma parceria de boxe que é o mundo. Mas, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Tem que falar. Tchau, tchau. Tchau. Eu digo que ela tem um quilométrico em cada dia, como os brasileiros, Você vai me ouvir e ouvir a quem você quer quem você? Você vai me ouvir e ouvir. Se você seguir em outra coisa, você me quer. Essa é a gente não pode vir aqui. Não tenho nada. Não tenho nada. Porque o que é isso? Eu quero que eu esteja com a minha vida. Quando eu fiz um pai, eu fiz um homem, eu estou comendo a nossa mãe. A gente não tem nada. Assim não vai. Para você. Para você? Para você. Um era que eu estou com a minha família. Bom, eu tenho que ficar com a minha família. Mas... Eu não sei que eu estou aqui com a minha família. Como é? o povo deveria chegar ao mundo dentro do mundo Porque o povo deveria chegar ao mundo Tchama é Tchama é Tchama é O povo deveria chegar lá em casa O povo deveria chegar no mundo A pessoa deveria chegar na verdade O povo deveria chegar ao mundo O povo deveria chegar a esse corpo A pessoa deveria chegar a ela Eu estou fazendo isso Prazer e a ser um alianza Incha'Allah Deus gostou Eu preciso dizer que a atenção desse mundo quatrocentos Um o menos que a nuvem que não tá tudo, você pode aprender o que o o que o o o o que o Se não tem fala, que lhe já levou, é que a lhebvete. Você tem uma lhebvete para Frasiliana e a torna e foram feitas de fdep Kojumbi e os guardo e os escuros. Está horrível, temストura de tudo. Olha freakin frاخ Politics às anybody. É qual é esse futebol? Como é esse? Que não é esse futebol? É assim que você faz isso, eu quero ver ele aqui, coca, e o que a avanária. Mas quando eles ficam nessa com a barriga, tenho aqui um sombrio que ela viu. Que não é? Há que é esse futebol? Porque não vou deixar isso agora E como você a cresceu? Você não vai nos reunirões Você não vai nos reunirões Você vai tão rápido Você vai começar a a perder sua vida Você não vai nos reunirões? Você vai nos reunirões Você vai lá em Canos Você fica em Grande Valli Você faz isso Você vai lá em teu braço E você não vai pra você brofластиne essa é quindi Barra quando vai atcher Algo "... Opo ... ... Nós hallamos Falamos ... ли Calabamos ... Elon Musk ... As pessoas queiram dizer ainda, a gente se afeta. Agora, a gente pode fazer uma coisa. A gente não sabe mais não há muita gente. Eu não sei. Mas não sei. Eu estou em uma grande grande família. Eu acho que eu perguntei muito. A minha família da família. A minha família é um homem. Eu quero dizer que sou eu? Na minha família já foi pedindo. Disse sviluppo. que quais são as pessoas que não estão fazendo. Mas as pessoas refiriam as caras. Mas mais isso mesmo no trabalho, mas não são eles feriam. Não é que faz muito atenção. Mas, não é que eu falo, não é que é isso não é? Mas já está, não é. Não é só isso não é. Para os nossos bois, eles são everyone eles. Porque eles foram gelados, eles eles não participaram. Quando eles fizemos, Há que ele não ensinou a vontade, ele não se afeta mais um homem como ele. Se derrubar, ele não é a vida. Se derrubar, ele não pode se apanhar. Se derrubar, ele não pode se apanhar. Então, você pode se apanhar. Sim, é isso aí. Eu sou de quem é? Eu sou de quem é? Eu sou de quem? Eu sou de quem é? e a gente não sabe muito, mas é muito bom. Eu não sei se que a gente tem que se mostrar aí. Se quiser se mostrar pra lá e vermelha, se deixar em casa de vocês. Assim as pessoas estão fazendo isso, Por isso, quando você tem que fazer uma vida, você tem que fazer uma vida, você fala que você tem que fazer isso, você tem que fazer um homem, e você tem que fazer uma vida, você tem que fazer uma vida. Dizem que era uma grande doutora. a gente que deixa pra falar, e como é que é que é uma pessoa que está bem, a gente tem que ser muito bizarro e muito divertido, e a gente tem que te compreendo, porque a gente tem que ir a gente, e que a gente tem que ir lá, e a gente tem que ir lá, e a gente tem que ir lá. Então, é que vai ser muito bom para ela. Eu tenho que ir lá, mas eu tenho que ir lá. Mas como se dizer, Muita própria saída, é uma doutrinação com uma aqua sombra. Como eu conheci a homens do domingo, parece que o gramomia é muito presente, ou seja, mas de um jovem a ser maisаемosa. Meu nome dele é o pecado. Você pode responder a minha irmã e o meu nome. Eu tenha mais amigas e adorado. E principalmente, eu tenha mais amigas. Eu sei que você tem mais amigas, E tem mais amigas e amigas são os do que nos embalões. Você pode se fazer sem mais amigas. E aí E aí